e olha só pessoal quando eu chamar atenção eu tenho razão olha aí o que quando tá fazendo eu essa caixa no dia 25 de março ela lá na maçinaria do carlinhos em jardim jardim sul do ceará terra das águas ele foi com uma broca bem de 12 eu não lembro o fato é que as abelhas obstruí quase que elas fizeram aquele tubo eu fui furei aqui com uma de 8 aqui o alimentador e olha o que que aconteceu elas estão obstruindo ó então não adianta esse fazer um coisa enorme não tem importância nenhuma aqui ó a gente tá vendo aqui as abelhas melhor e aí ela tá obstruindo com cera o resino ó vai deixar pequenininho aí fazer aquele tubo tá fazendo isso aí né saindo com lixo e eu vou eu provo isso mostra ali as mandaçaia aqui o ideal seria 8 milímetros as mandaçaia faça 8 milímetros passa duas abelhas tranquila uma pela outra você fazer uma coisa aí as abelhas elas vão fazer aquele tubo de cera e vão é reduzir isso com 10 milímetros não há necessidade não havia a necessidade deveria ter feito com oito como eu faço as mandaçaia aqui a prova uma caixa que eu faça para no futuro para canudo eu vou fazer reduzir olha ali as mandaçaia para a gente ver isso e olha o exemplo essa caixa aí eu furei com uma de 10 olha o que que ela fez toda cercada geoprópolis o batete com o desculpado humberto bruno tá aí ó aqui ó a gente vê não precisa isso vamos olhar outras que eu fiz aqui o que que eu fiz que aquelas fizeram e olha essa aqui eu fiz com uma serra copa de 22 milímetros olha o que que ela fez aqui ó e ela tá dando um monte de barro aqui embaixo é tolice não não importa nada alma que eu fiz com 10 também é ser um tipo de pinos aí ó eu tô um barrinho ali embaixo uns pontinhos mas aí ó tá inclusive agora usando ali ó tá porque 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 ela tá fazendo isso é porque aqui não tá frio é só só tá fazendo ali só abrir a caixa não tá fazendo lá dentro da caixa porque tem pedação a caixa mas tá fazendo ela vai minimizar isso aí vai deixar o mínimo e as abelhas saindo tranquilamente eu mesmo tô fazendo isso precisa fazer um braço enorme e a outra aqui também foi com a serra copa e isso aqui já foi com uma de 19 milímetros olha o que que ela fez aí ó barro tudo que é lado vamos olhar outra ali e olha essa aí também uma de 22 aí ó onde barro ali ó ela fica até em cima olha se as abelhas vem para sair para sair e entrar e aí ó a abelha vai sair não tem uma abelha aí até ó saiu tranquilo ó passa aí mais abelha e se eu fazer esse exagero de entrada de abelha você prejudica olha olha essa aqui é aquela do Vicente lá de Juazeiro na verdade ele é de Araripe no Ceará mas mora em Juazeiro da Bahia foi feita aqui eu já peguei pronta a entrada é com 10 milímetros ali ó tem três abelhas ali na entrada ó tentando proteger já tem um monte de barro ali na entrada gente isso aqui é fazer isso não tem importância não vai ser importado para abelha nossas abelhas essa é uma parte por exemplo a tubuna pegar a tubuna a escapotrigona de pontada você vê que ela tem fora uma entrada grande mas você vai para a entrada onde elas entra na madeira no tronco das árvores bem pequenininha bem reduzida então isso diminui a uma entrada muito grande prejudica porque se o tempo esfriar é a questão da termorregulação e tudo tem que ser bem controlada aqui para essa entrada então fazer um buraco enorme para você passar um elefante não é interessante para saberes e a outra aqui eu só fiz um pouquinho ainda bem que eu só usei a serra cópica só tinha importância enorme só um pouquinho aí aquela que ela tá fazendo tentando barro e bem olha aí ó também tá no barro aí você olha as outras caixa aquela que é com oito milímetros ou aqui o alimentador rosto ou não tem ou só tem um pouquinho começa aqui ó baixando aqui a cama olha olha essa aí agora aqui ó aqui eu recebei caixa de pinos inclusive a casa que vem é com o jandaí tem que aumentar a baixinha é só até aqui ó só esse aqui e aí aí monte de barro aí na entrada e qualquer coisa esse barro quebra porque ele é frágil e aí uma caixa que não tem barro e é um pouquinho a referência ali que a oito milímetros e olha com oito milímetros ali também ó o que que ela faz ó o tanto aí ó acho que é feito com oito milímetros não tem ó pode ser qualquer madeira empurana isso aqui é piqui ó é piqui ó isso aqui eu fiz ó empurana olha ali ó é pinos empurana ó aqui piqui ó agora aqui ó o cara furou com uma de dez eu disse que não era para furar primeiro fez a caixa mais estreita um pouco tudo errado e aí furou com uma de dez olha o tanto de barro que ela tá acumulando aqui então só manda atenção quando eu falar eu tenho razão posso falar demais posso ser crítico não tô preocupado com isso não só tô vivo porque eu sou crítico se eu não fosse um daqueles caras pacato não é crítico não tinha sobrevivido o mundo é dos críticos não é dos violentos não tô falando dos críticos cuidado com isso é isso aí mostrar para vocês o que eu acho que os tempos uma abelha dez milímetros qualquer abelha nativa a entrada o acesso de preferência oito milímetros a maioria das espécies nunca fazer mais do que isso só vai dar trabalho para abelha vai prejudicar na termorregulação da colônia aquelas caixa que tem tapa solta aquela loucura ali aí já não tem mais terna regulação tempo se a abelha morre conta do frio se esquentar a mulher a abelha morre de calor tudo muito complicado a gente mostrar essa realidade que muita gente não sabe não consegue enxergar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.